Olá, na aula de hoje eu vou te ensinar a confeccionar esse chaveiro maternidade que você consegue fazer a personalização com o nome do bebê. É muito importante que você também não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, você vai ficar sabendo. Vamos para a aula? Então, vamos lá. Eu vou começar a peça fazendo a parte do bordado. Eu cortei no sintético, você pode usar aí qualquer sintético até 1.0. Eu cortei na medida de 20 por 3,5. Aqui, o que eu vou fazer? Uma marcação, as marcações do meio para o bordado. Então, eu vou marcar aqui da beiradinha pra dentro, eu vou marcar 5 centímetros. E vou marcar o meio dessa tirinha. Se ela tem 3,5, o meio é 1,75. Só pra hora que eu for na máquina de bordar eu posicionar. Qual é o tamanho máximo que você pode colocar o bordado? Se você fizer essa parte aqui do chaveirinho muito grande, ele não vai ficar tão bonito e também pode pegar ali no fim, não fica tão legal. A medida máxima que eu sugiro aí pro bordado é de 8,5 de largura por 2,3 de altura. Então, lá a hora que você estiver fazendo o nomezinho, ou no programa, ou direto na bordadeira, como eu vou fazer aqui, o tamanho máximo 8,5 por 2,3 de altura. Agora, eu vou pegar aqui já o bastidor. Eu vou utilizar o bastidor 10 por 10, que dá. Eu vou posicionar essa tirinha. E como que eu vou prender ela aqui? Com dois pedacinhos de fita crepe. Um na parte de cima e um na parte de baixo, ó. A linha tem que ficar bem reto. Eu vou colocar bem na beiradinha, tá? Porque o bordado, ele pega a parte... Ele ocupa quase a tirinha inteira. Então, bem na beiradinha eu prendo, tá? Que aí o meu sintético tá aqui preso. Agora, eu vou lá na bordadeira pra fazer o passo a passo do nome. Tô aqui na tela inicial da bordadeira. E eu vou utilizar uma letra que tem aqui nela. Eu venho aqui na letrinha. Eu vou escolher essa letra. E aí, eu vou escrever o nome da criança. No caso, é Arthur. Então, eu vou pegar o A maiúsculo. Vou pegar as letras minúsculas também. E aí, eu vou pegar o A maiúsculo. Já escrevi. Vou colocar aqui em definir. E aí, eu vou dimensionar. Por quê? Porque ele tá num tamanho maior do que aquela medida que eu passei. O máximo 8,5 por 2,3. Aqui, ela tá com 31,8 por 11,7. Então, eu vou diminuir. Até chegar no 8,5 aqui de largura. Diminuir muito, vou aumentar um pouquinho. Ó, 85 de largura por 2,3 de altura. Esse tamanho tá legal. Então, eu vou colocar aqui, ok. Eu vou só mudar aqui pro bastidor menor. Que eu tô usando o bastidor 10 por 10. E aí, eu já vou pro fim da edição. Posicionar ali o bordado. Como eu fiz a marcação do meio, então, eu venho aqui pelo painel e posiciono ali o meio da minha marcação, bem no centro do círculo aqui, que tem no pezinho da máquina de bordar. E aí, eu vou mandar fazer o bordar. E aí, eu vou enviar pra bordadeira já iniciar. Enquanto a máquina tá fazendo o bordado, eu vou dar um recadinho aqui pra vocês. Uma indicação de uma empresa pra você que tá procurando máquina de costura ou máquina de bordar. Eu super indico a Costura e Bordados, que é a minha parceira de máquinas de costura. Você me indicando na compra da sua máquina, você ganha o acesso a sete projetos meus. Eu vou colocar aqui a foto pra vocês verem os projetos. São projetos maravilhosos com todo o passo a passo. E esse curso é exclusivo pra quem me indica na compra de máquina de costura ou máquina de bordar. Finalizou o bordado, já tirei do bastidor. Aqui, o que que eu vou fazer? Esses dois cantinhos, eu vou arredondar. Eu peguei aqui uma tampinha. Ela tem dois centímetros de diâmetro. Eu vou arredondar os dois cantinhos aqui. Eu risco aqui pelo lado do avesso. É um arredondado bem pequenininho. Já vou cortar. Tá? Aí, aqui, eu vou ter que dobrar essa tirinha e ela tem que ficar paradinha. Então, pra facilitar, eu coloco um pedacinho de fita dupla face. Só que, ó, eu não venho até o final. Porque aqui, depois, eu tenho que encaixar essa tirinha no meio do nó. Então, eu não venho até o final. Deixo, mais ou menos, uns dois centímetros aí de espaço. É só pra ficar preso uma parte, ó. Se quiser passar cola de contato, também pode ser. Não tem problema. Eu uso aqui a fita dupla face porque facilita. Vou dobrar na metade. Tem que dobrar bem alinhado. O dobradinho. Aqui, eu venho agora e corto o de baixo pra ficar igual esse daqui que eu já arredondei. Tá? Vou reservar um pouquinho essa parte. Aí, eu cortei dois pedacinhos aqui no sintético, que é onde eu vou encaixar esse quadro. Eu cortei na medida de um e meio por cinco, duas vezes. Aqui na parte de trás, você pode passar a cola de contato ou também colocar um pedacinho de fita dupla face pra facilitar. Eu vou colocar um pedacinho de fita dupla face. E vou colar uma em cima da outra, avesso com avesso. Então, venho aqui e encaixo também bem certinho. Tá? Direito pra fora, direito pra fora. Agora, eu vou vir na máquina e vou fazer uma costurinha aqui em cada lateral dessa tirinha. Passei a costurinha de pês-ponto. Eu vou pegar aqui um quadro de um centímetro e meio, de quinze milímetros. Vou encaixar a tirinha aqui, ó. Encaixo. Aí, eu já pego o chaveirinho que tá com o nome aqui e vou enfiar aqui dentro essa parte, ó. Bem no meio, entra bastante. E aí, eu vou passar uma costurinha em toda a volta, que já vai prender esse quadro aqui, essa tirinha. E já vai fazer o pês-ponto na volta do chaveiro. Então, já ficou aqui com o pês-ponto. Pês-ponto em toda a volta, a meia argola tá presa. Aqui, eu cortei um pedaço de alça chique de quatro centímetros de largura. Eu cortei cinquenta e sete centímetros. Você pode usar de cinquenta e cinco a sessenta centímetros pra fazer o laço. Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o ezinho aqui com a fita. E aí, eu vou amarrar o meio. Então, eu sempre começo fazendo assim. Aí, eu ajeito. Vejo se tá do jeito que eu quero. Se eu quero que ele fique mais gordinho aqui. Ou com a alcinha da fita aqui maior. Então, você vai ajeitando até ficar do jeito que você quer. A hora que tiver do jeitinho que você quer, o que que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de linha. Pode ser a linha de nylon sessenta mesmo. E vai dar algumas voltas aqui e amarrar. Então, ó. Eu vou dar algumas voltinhas e já vou amarrar. Aqui, eu vou cortar a sobrinha de linha. Já vou queimar. Tá? Vou reservar essa parte. E aqui, eu cortei um outro pedacinho da alça. Essa daqui, ela tem três centímetros de largura. Eu cortei treze centímetros. Eu vou colocar um pedaço de fita dupla face. Mas, você pode também colocar, passar a cola de contato, tá? Então, ó. Vou colocar aqui, dupla face. Vou soltar a película. E aí, eu vou dobrar a alça no meio, ó. A beiradinha, encontrando o meio. Nas duas pontinhas, ó. Então, aqui, em uma lateral, fiz isso. E aqui, na outra, eu vou fazer também da mesma forma. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu já vou passar a parte do nome, tá? Na meia argola. Vou pegar o laço, vou encaixar ele aqui. E também, vou utilizar aqui um mosquetão. Então, esse daqui, ele tem 15 milímetros. Vou entrar aqui, ó. Já vou posicionar. Ó, essa parte de trás da alcinha, você deixa ela mais curtinha. E deixa aqui sobrando. Então, ó. O chaveirinho já tá aqui encaixado, né? O nomezinho. Deixa aqui sobrando um centímetro pra cima. E encaixa o mosquetão. Tá? Vou descer essa parte. Ó, desço aqui. E aí, eu venho na máquina. Deixo o mosquetão aqui pra cima. E passo uma costurinha aqui. Que é essa costura aqui. Que vai prender tudo. Então, aperta bem. E passa uma costurinha na máquina. Tá? E aí, eu venho na máquina. Se a parte de trás tiver ficado muito grande, você pode cortar um pedacinho. E aí, você queima bem pra ela não desfiar. Agora, aqui eu vou colocar duas ponteirinhas. Eu vou utilizar essa ponteira. É a mesma que essa, só que aqui eu tô usando ela no prata. Tá? No níquel. Eu já coloquei, encaixei. Ela vem com um parafusinho. E você tem que ter essa chavinha pra encaixar ele. Então, você só encaixa na pontinha da alça. Vem aqui na parte de trás e parafusa. E aí, eu vou colocar um pedaço. Já prendi aqui a ponteirinha e o chaveirinho ficou finalizado. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Até a próxima!